Música 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 Eu estou aqui Pé de mamã Música Música Pé Pézinho de mamão Olha, um livro de breia Tomaram cachaça aqui Seco, seco Também não choveu É que esteja molhado sem ter chovido Agora aqui não sei se você vai poder passar Aqui está meio esbarrancado O meu madeireiro foi na pânia e desceu Que hora isso, hein? Eu devia ter pegado um pedaço de pó Para me apoiar da rica Mas tem o meu, mas cuidado O meu não serve para apoiar Ixi, é que está fechado Olha se for por ali Ou por aqui Fechado, fechado Só se for por ali Peraí, peraí Deixa eu olhar aqui se tem um caminho Tem? Tem um caminho aqui Peraí, deixa eu dar uma bisbilhotada aqui Cuidado, meu de ser Depois eu vou levar uma calamadeira Cuidado, vamos Esterco de boi Esterco de boi Dá para a gente sair catando Que tem aqui, ó Dá para a gente sair catando Esterco de boi Tem aí Esterco Esterco Dá para a gente sair catando Né? Acho que ele tem gado aqui, né? Tem Tem, tem que ter cuidado Cuidado que tem um buraco, ó Nossa, nossa Se eu cair no buraco, eu vou embora Não, mas eu vou ali Vai, dona Maria Espera aí Esse carro aqui não está chão Cuidado com o buraco aí, amadinha Eu sei, amadinha Eu vou Atrás de você Tem medo de passar por aqui Outro buraco Sou medroso para essas coisas Ah, mata Eu prefiro não vir ela, senão eu vou, meu É Está fechada ali Ninguém vai passar ali Quarenta? Não Que arame, meu Um pau, né? Vamos tentar passar Vamos, vamos Tem que ter mais coragem do que eu Uhum Que é o que tem, viu? Vai cortando o caminho Se tivesse facão, só aqui, ó Não dá para passar, mano Como é que ele vai passar? Não dá? Vamos por ali Não Não, a minha é doida? Não vai passar, não Tem que rodear por lá para ver Por aqui não dá? Não dá Então a mata muito solchada, acho que a gente não dá, né? Não dá, cara Seu da água, minha Deixa eu ir na frente, vai Por que não foi por aqui ou fez isso? Não, já fui até uma certa parte, não fui totalmente para cá Ah, ele preferiu? Carinho Aventura pessoal. Não tem saída ainda. Não tem saída mesmo. Só uma meia volta. Nossa, que matagal que tá aqui. Fechado, mato fechado mesmo. Quem comprar isso aqui ou o dono disso aqui vai sofrer para limpar isso. Cuidado. Cuidado, meu Deus. Cuidado. Cuidado. É, vai arranhar a mãozinha. É João Brabo? Eita. E eu aqui querendo te arranhar por trás. Cuidado, eu tô espinhando. Ela tá com raiva. Amorzinho do céu, pelo amor de Deus. Vamos sair daqui logo. Amor de Deus, que espinho mordeu eu. Vamos, depois nós vamos ver o espinho. Vamos. Quero sair daqui logo. Você tá com a mãozinha? Não, tô não. Eu não tô com 5 de medo. A gente vai ver o espinho. Vamos procurando que mais viamos. Será que é por baixo? É. Puta, meu Deus. Que joão bravo mesmo. Olha, amorzinho. Fredo! Tadinha! Manchuquei meu dedinho, papai. Aqui vai pra baixo, né? É, cuidado. Esse aqui dá pra fazer vassoura. Dá. Eu queria colher pra mim, mas queria que tivesse bastante. Agora a gente sabe onde a gente encontra esterco, né? Qualquer coisa eu posso eu mesmo vim aqui e pegar esterco. O que eu tô segurando aqui em vão, porque desse jeito eu não vou apoiar você, né? Olha, quando esse vim do bambu, dá pra ir por aqui, né? Amor, tem gacha viva aqui em Vigia. É, bambu, morre que não tem. Caduque. Certo, não é tão bom. Você gosta do bambu! Cuidado, não tem gacha da bambu! Amor, você tem que estar aqui pra mim, né? Que? Tchau. Tem que ir pro bambu! Estou com o guia, nossa! Tem que ficar aqui mesmo. Cartão bateria. Eita a noite, olha que nem arrancar a mandioca Olha isso pro lado de cá Eita a gente vai ver o que está aqui O que é isso? eu peguei uma goiaba maravilhosa goiaba maravilhosa preta goiaba preta oi é linda essa goiaba maravilhosa mesmo ai mas é tão bonitinho o terreno puta merda tá diferença antigamente que agora tá lindo olha gente como é que tá eu não sabia tá lindo pessoal olha que goiaba linda gente goiaba negra eu não tenho medo quase de nada quase mas eu tenho medo de uma vaca de uma vaca é foda véi vaca é brincadeira humus de minhoca aqui só humus de minhoca humus ai é acho que até é não briga não briga minhoca grande não briga minhotão segurem isso aqui está cortando nossa que raiva viu eu vou ver se ela vai caramba ai acabei de ganhar ela e acabou de perder porque eu quero jumento foi fora e aí e aí e aí e aí